De hoje em diante, posso até correr de paz Fala meia dúzia, tudo beleza? Voltamos aí pra mais uma dissecação, sejam bem-vindos de volta, certo? Hoje a gente vai tá falando de trash metal, trash metal violento, agressivo Trash metal aí, oitentista com aquela pegada porra monstruosa Que tinha lá da época, sem muitas dessas convenções Que a gente vem visto aí no trash ultimamente Vocês sabem que eu geralmente agora tô abrindo os vídeos Recomendando sempre a banda de um apoiador Mas hoje não vai ter recomendação porque o vídeo é da banda de um apoiador E é claro que eu tô falando aqui do Toxic Carnage Do grande amigo aí, Robson Dionísio Ele mandou aí gentilmente o CD pra nós Você deve ver que é aquele pôster maneiro que já tá ali no meu armário E cara, assim, em resumo da banda é basicamente o que eu falei Aquele trash metal violento, sem muita firula, sem muita conversa E mais porrada seca É trash metal aí, inspirado em bandas como Irax, Êxodos, essas maravilhas aí Antes da gente começar então, eu só vou dar aqueles recados básicos, né? Claro, lembrar que se você não for inscrito, curte o nosso conteúdo Se inscreve aí, cara, não dá mole não, dá essa chance pra gente, tá? Lembrar também, né? Do nosso catarse que a gente tem disponível Eu sempre deixo aqui no card, mas qualquer coisa também ele fica aí na descrição, né? E claro, se você quiser ajudar o canal de alguma outra forma também Você pode adquirir uma camiseta lá na Devil Camisetas Ou então você pode compartilhar pros amigos, tá bom? Bom, vamos lá então Vamos falar de Toxic Carnage Do seu mais recente full length aí, né? Que é o Doomed From The Beginning, tá? Arte maravilhosa pra começo de conversa, né? O disco, ele foi lançado aí pelos selos Trash or Death Records Punishment 18 Records Toxic Death Records E Feed Bizarre, tá? O disco contém 10 faixas Como eu falei, é o full length mais recente da banda, tá? E assim, tem uma musicalidade no disco sensacional, tá? Porque realmente é um som muito old school de verdade E o que mais me agrada, né? É o fato do Robson, que é o vocalista da banda aí, né? Ele usar vocais mais graves, né? Diferente do que a gente tá vendo aí ultimamente Trash com aquele vocalzinho mais estalado Aquele vocalzinho mais agudo Não, o Robson vai pelas convenções mais clássicas E prefere o vocal mais rasgadão, né? Aqui tá a arte do CD, tá? Como vocês podem ver, basicamente a mesma arte da capa Apenas com zoom Só que o desenho, cara Ele foi tão bem feito, né? Que dá pra aproveitar diversos fragmentos Pra você ir montando a arte ao longo do disco, né? Olha só É aquele Goblin que tem lá na capa Com a plaquinha, né? Com relação aqui à parte de dentro Você tem aqui esse desenho incrível Que quem acompanha a banda aí Viu que recentemente eles soltaram um EP, né? Que inclusive é essa arte de capa aqui, né? E quanto ao encarte Aqui a parte de trás Não sei se eu mostrei direito Mas eu mostro, não tem problema Pronto E com relação ao encarte Aqui temos primeiro a arte de capa com mais destaque E aqui atrás nós temos a arte de capa com zoom E mais algumas informações Informações essas que são as de gravação, né? Por exemplo Quanto à produção do disco Ela foi feita por Ivan Caveirinho e Toxic Carnage Gravado e mixado pelo Ivan Caveirinho no Estúdio 3 Entre setembro de 2018 e abril de 2019, né? Masterizada por Rafael Augusto Lopes No Casa Negra Estúdio em maio de 2019 E toda essa arte de capa aí que a gente viu até agora, né? Foi por conta do Eduardo Monteiro Parabéns ao artista aí Porque ficou, além de ter ficado uma arte sensacional, né? Bem old school, bem coloridona Mas engraçado que ela ficou uma colorida Eu geralmente não gosto de arte colorida Mas é tão bem feito o desenho, saca? Que ficou muito bonito É... Tipo, os contrastes que o cara usou Saca? Ficou uma coisa muito bonita Além de ter, claro, aquele clássico toque de uma capa de thrash original, de época, aí, né? É... Tem esse detalhe, né? Dos contrastes escolhidos de forma correta Pra que o artista pudesse, né? Ah... Ah... Mandar uma arte aí equilibrada, né? Sem muito exagero, né? Bom Com relação aqui à parte interna do encarte, né? A gente tem aqui fotos da formação, né? Formação aqui na época era Renato Bongmaster no vocal Rasa 2 Robson no baixo Zomberley na guitarra E Bruno Widesleiv na bateria Mas aqui também a gente tem a formação em quinteto Que tá aqui no post, né? Que era Renato Robson, Bruno, Robertley e Bruna, tá? É... E com relação às letras, vocês veem Aqui o encarte, ele ficou bem limpo no geral, ó Foi escolhido um... Um fundo bem neutro, né? Somente uma cor sólida, né? Com o fundo, tá? É... E assim... Achei simples, né, cara? Porque assim... Você vai dar uma lida na letra aqui e tal, né? Tem alguns detalhes ao fundo Não é tão sólido assim Tem até alguns detalhes ao fundo e tudo mais, né? Mas nada que impacte muito a leitura, não Dá pra você ler as letras aqui claramente, tá? E vocês podem ver por aqui, ó Não tem nada que impacte muito o seu entendimento das letras no encarte, tá? Sobre faixas que eu recomendo desse disco, tá? Eu gosto muito das seguintes faixas Eu gosto de The Beast Inside Me, tá? Biological Attack e a Victims of Science, tá? Elas me remetem muito ao que eu gosto muito de ouvir de Thresh Por exemplo, você sente muito um quê ali de um êxodo, como eu já citei Mas sente também um pouco de Toxic Holocaust, um pouco de Sodom, né? Eu gosto que o Robson, ele pegue influências desse tipo de Thresh, né? Esse Thresh mais retão, sem muito... Tipo, tem as convenções ali com relação a riffs e tudo mais Mas com relação ao vocal, é um vocal mais bruto, sabe? Com a intenção de fazer um som mais devastador Isso que eu acho maneiríssimo aí no Toxic Carnage, tá? E essa, então, é a recomendação da vez aí O mais recente, né? Full Lent do Toxic Carnage Que é o Doomed From The Beginning Se você tiver interesse aí de adquirir o CD Entre em contato lá com a banda, tá? E se você quiser ouvir mais discos Sabe que a gente sempre deixa o Bandcamp aqui embaixo Começa pela recomendação, né? Claro, disco sensacional aí E a gente tem que valorizar o mais recente Full Lent lançado pela banda, tá? Mas lá no Bandcamp vocês conseguem achar mais registros da banda ainda Como o EP mais recente, alguns splits, tá? Só pra constar, quando eu conheci o Toxic Carnage Eu conheci através disso aqui, ó Esse split aqui, tá? Que foi com a extinta banda Curse Foi por aqui que eu conheci o Toxic Carnage Eles estavam até com o logo antigo aqui, né? E aqui a banda já tinha faixas como, por exemplo A Biological Attack Que se repete aqui nesse disco Mas obviamente foi regravada, né? E aqui, ó É um CDR simples, tá? Eu ganhei isso aqui, cara Quando eu fui a um show E eu não lembro se foi uma rifa Ou se simplesmente deram de brinde Você que tava lá E eu ganhei esse CD Eu guardei comigo até hoje E hoje eu tô aqui Com o mais recente Full Lent da banda Obrigado, Robson, pelo envio aí Valeu mesmo pelo reconhecimento Pelo carinho O Robson que apoia aí o canal também, né? Fiquei muito feliz aí De ter recebido, né? Que a gente tem duas linhas do tempo aí Do Toxic Carnage Vamos dizer assim, tá? Banda de trash Pra quem gosta de trash Ou de school Mas executado de maneira bruta Tal como o trash alemão Ou tal como os oitentistas Da Bay Area mesmo Mas que vão mais pra um lado Irax Êxodos Um som onde realmente O peso é quem domina Beleza? É isso então, meia dúzia Tá? Não se esqueçam de apoiar o Underground sempre Ajude as bandas, cara Só nós É que podemos manter as engrenagens Do nosso Underground funcionando Beleza? Bandas, se tiverem interesse De mandar algum material pra gente Não precisa ser físico, tá? Nós respeitamos todo tipo de material A gente tem quadro Pra tudo quanto é tipo de divulgação Então se você só tem material digital Manda pra gente A gente faz um motim Dica e coloca lá pra divulgar Tá? Se tiver material físico Que quiser mandar A gente agradece também de coração De verdade E a gente vai divulgar com certeza Beleza? Obviamente, só lembrando Que nós não divulgamos Nenhuma banda com ideia idiota Com ideia nazista Ou ideia cristã Nada disso é pra gente A gente divulga bandas aí Com o viés da liberdade Da igualdade Do antifascismo É disso que a gente Gosta de propagar Então é isso aí, pessoal Lembre-se de se cuidar Eu vou deixar aqui o final Também reservado Pra mandar um abraço Pros nossos apoiadores Lá no Catarse Tá? Muito obrigado a vocês aí Que fazem o canal Continuar nativo aí E que pretendem ajudar a gente A melhorar os nossos equipamentos Melhorar nossas condições De gravação Beleza? Muito obrigado de verdade A vocês Nossos apoiadores Do Catarse Falou? Um abraço aí Pra todo mundo Tá? Até a próxima Fico no aguardo Pra ver vocês aí Novamente aqui no canal Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL